Boa noite, professor. Tudo certo? Tudo certo. Posso fazer a tarefa? Posso te... Sim, eu estou com a tarefa atividade 4 aqui. Nossa, esqueci completamente dessa atividade. Mas eu vou fazer aí agora, rapidinho. Professor, avaliação ali é para entregar semana que vem? Isso. Eu vou explicar agora como é que ela vai funcionar. Então, continuar esse trabalho da tarefa 4, na realidade. É só complementar ele. Sim. Mas aí é só terminar ele, mandar, e aí depois, semana que vem, a gente começa a parte de Java Facts. Eu vou... Eu estou terminando aqui, já vou te mandar. Na verdade, professor, eu fiquei com um arquivo só, eu estava olhando aqui o exercício, aquele primeiro, que ele se baseia. Eu fiquei com os arquivos .java. Como é que eu faço para criar os .class? Na realidade, o próprio IntelliJ, quando tu manda executar o código, ele gera o .class de todos. Mas para mim, o que me importa é o .java mesmo. É o .java, tá. Não é que... Aí o .java, ele não deixa editar. Mas que estranho. Normalmente é o contrário. Pois é, eu peguei e exportei, eu exportei ele para te enviar. E eu não sei que pau deu aqui, que fiquei só com o .class, só com o .java. E estou... Preciso gerar o .class agora de novo. É, normalmente é o contrário, né? O .class é o executável. É o que tem o bytecode de .java. Se quiser projetar, depois aí mostrar o que é que tem ali, daí posso dar um pitaco. Tá, tá. Vou fazer o seguinte, então. Aproveitar que não tem ninguém aí. Quer dar uma olhada? Pode ser. Pode projetar. Tá, só um pouquinho aqui. Deixa eu ir. Aqui. Pode ser tela inteira aqui mesmo. Está enxergando? Não, não chegou aqui ainda. Deixa eu ver aqui, então. Agora foi? Agora sim. Agora sim. Esse aqui é o arquivo que eu te mandei lá, o exercício 1. Certo. Só me diz uma coisa, ele está... Quando tu abriu, tu abriu ele zipado ou não? Não, não. Eu abri ele na pasta. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui, ó. Fiz o seguinte, ó. Vamos ver. Open, tá? Beleza. Aí fui no exercício 1. Tá. Agora esse exercício 4 aqui, eu criei o módulo agora, tá? Tá. É, vamos fazer um teste ali, vai em file ali e dá um close project pra gente ver. Tá, só deixa eu excluir isso aqui. Ok, só dá o executar aqui. Não, não, eu quero ver só por que ele não está com aquele... Eu acho que é o pacote, cara. Expande ali a pasta src ali, só pra eu ver uma coisa. O src ali, só pra eu ver os arquivos dentro. Tá. Tá. É... Classnot Funds... Condomínio... Ah, aqui tá. O teu problema todo tá no nome do pacote, ó. É... Esse, deixa eu ver. Vai em alguma das... Abre esse cara aí, vamos ver. Pact. Um ponto. Pois é. Estranho, né? Tu tá no Eclipse? Tá no... Eu tô indo em TLJ. TLJ, tá. Vamos fazer um teste só pra ver. Dá um... Vai em file lá, vamos fechar esse projeto só pra gente fazer um teste. Agora eu vou fazer aqui um open. Não, não. Vamos fechar. Então vai em file ali. Tem close projects, tem uma opção. Vai lá no menu lá, aí em cima. Não, não, já fechei. Era o único que tava aberto. Ele saiu agora aqui nessa tela aqui. É... Tá vendo a tela? Então travou aqui porque não... Não... Não tá mostrando... Acho que travou a tela, acho. Deixa eu fazer o seguinte. Apresentar agora... Vou botar aqui a tela inteira. Select... Entire... Expression... Tá, beleza. Tá, eu tô te apresentando agora? Sim, vamos ver. Vai no TLJ de novo. Oi? Tá. Vamos criar um projeto novo só pra fazer um teste. Então... New project. Tá. Next. Next. Dá um nome qualquer pra ele, só pra gente testar aí. Tá, finish. Agora eu vou fazer o seguinte. Vai lá no teu computador. Na... Isso, no gerente de arquivos. Pega alguma daquelas classes lá, só pra gente testar. Qualquer uma delas ali, só pra gente pegar. E... Mano, deixa eu ver aqui, caramba. Onde é que é que eu tinha esse que eu li? Eu acho que tava lá em Don't. Outros. Tá, mas enfim, eu vou achar... Eu acho que era uma pasta home, eu achei. Acho que era uma pasta home, tinha uma pasta eclipse, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu abri outra extensa do TLJ aí. Ó, ele tá no... No eclipse workspace, ele tá criando tudo dentro dessa pasta aí. Ah, tá no eclipse workspace, é verdade. Acho que é em home, acho que é em home, é ali. Isso. Mas agora aqui, curso especialista, JTSP. Tá, tá aqui o exercício 1, isso aqui. Tá. Entra no sources ali. Copia o obra, quer dizer... Deixa eu ver, pega algum... Esse aí eu acho que tava vazio o arquivo, né? Pega algum outro ali que tu acha que tá mais... Não sei se com... Tá aqui, com... Tá, beleza. Tá. Vai no models aí. Copia o aluno. Ou pega aqueles, todos aqueles ali, aqueles arquivos que tu criou ali, só pra gente testar. Pegar o source inteiro. Pode ser. Aí vai lá no computador de novo. Na outra... Na pasta que ele criou ali, que é... É dentro desse... É nesse mesmo diretório, né? Sua volta atrás ali. Uhum. Um pouquinho difícil aqui. Deixa eu ver se é o que... Cadê? Onde é que ele criou, será? Ah, ele criou aqui dentro aqui. Ele criou em exercício 1 ali. Teste 1, lá embaixo. Não, não, acho que tava certo, ó. É, era lá embaixo. Volta 1 ali. Era teste 1. Tava lá no final. É, tá. Ali ele. Beleza. Pode colar aí. Não dentro do source. Volta 1 ali. E cola pra ele substituir a pasta sources mesmo. Cola aí mesmo, aí. Tá. É... Diz pra ele... É, dá um merge mesmo, pode ser. Tá, volta lá no IntelliJ agora. Deixa eu ver aqui. Beleza, criou tudo aí. Olha, IntelliJ. Eu não mostro ele aqui. Tá, vamos ver como é que tá. Abre uma classe dessas aí. Tu viu que ele agora já... Isso aí, cara, parecia ser algum problema do projeto mesmo. Algum projeto. Ah, beleza, então, tá. Aí, agora tu já consegue mexer tranquilo. Certo. Valeu, professor. Já me matou uns minutos aí. Valeu. Bom, pessoal, então... Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Boa noite, então. Eu queria... Só falar um pouquinho aqui antes. Então, na última aula, eu pedi pra vocês... É... Implementarem as classes DAO, né? De eu... Pra fazer a conexão e a inserção, alteração, remoção e atualização de alguma tabela que vocês vão criar. Deixei livre pra vocês escolherem, né? E que agora depois eu vou mostrar um exemplo ali, só pra não ficar... Pra ficar um pouquinho mais completo. A aula de hoje não vai ser muito longa, porque eu só vou dar esse exemplo. Depois eu vou deixar... Como essa semana vocês têm o trabalho, eu quero deixar mais tempo pra vocês conseguirem fazer eles. Ou tirar dúvida comigo aqui agora também. Então, só pra complementar aqui, o trabalho de vocês são pegar esse mesmo projeto que vocês estão fazendo agora pra tarefa 4. Usar as classes DAO, a classe DAO que vocês já criaram. Se criaram uma de livro, a classe livro também. E... Se vão criar o banco, já dá pra fazer isso a partir do... Do que vocês têm como base ali, todos os atributos daquela classe. Então, se eu tenho uma classe livro com o nome da obra, ISBN e assim sucessivamente, eu pego esses atributos, crio a minha tabela com os tipos corretos ali. E depois, isso eu vou fazer aqui também. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer um exemplo bem simples. Eu tô no MySQL Workbench aqui. Então, eu não testei esse exemplo. Vou testar na... On the fly aqui com vocês. Então, eu dei aqui um Create Database exemplo. Ainda não executei isso. Aqui eu tô dizendo que eu vou usar essa... Essa base de dados. E vou criar uma tabela, se ela não existir ainda, chamada aluno. Com esses atributos aqui. Então, a matrícula vai ser minha chave primária. Que vai ser um inteiro que não pode ser nul. E que é auto-incrementado. Ou seja, toda vez que eu inserir um elemento novo, ele vai somar um na matrícula anterior. O nome vai ser um varchar, uma string. E eu tenho dois doubles pra nota aqui. Sendo que... Aqui tá errado a matrícula. A chave primária é a nossa matrícula. Então, vamos executar só pra ver aqui. Essa é a primeira tarefa de vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Acho que eu não tô conectado aqui. Yes. Show de bola. Então, vamos rodar pra ver se ele consegue criar. Criou. Por enquanto, eu não tenho nenhum dado na tabela. Por isso, quando eu dou o Select aqui, asterisco para um aluno, essa tabela vem vazia. Mas, tá lá. Tá criada. Então, essa é a primeira tarefa de vocês. Do projeto, esse que vale 40% da nota. Vocês têm que entregar semana que vem. Então, vai ser uma complementação do código que vocês já fizeram, né? Que nem eu falei antes. E o programa principal, isso eu vou mostrar agora também. Tem que ter um cadastro simples. Teve alguns alunos que já fizeram essa parte. Então, beleza. Vai só... Dá pra dar uma complementada. Verificar se tem algum problema ali. E tudo que a gente fizer no programa, tem que refletir lá na nossa base de dados, no banco. Pra quando eu rodar o programa de novo, eu conseguir já consultar a base atualizada. É bom deixar o código modularizado. Criar constantes se for necessário. Se for interessante pra organização do código. E, por fim, essa parte aqui, vocês já viram arquivos de texto, né? Que eu exemplifiquei em algumas aulas passadas. Então, eu quero que toda vez que vocês tiverem um try-accept, que pode gerar um erro. Então, toda vez que a gente for fazer alguma conexão com o banco, que for fazer alguma operação de SQL, ele pode gerar um SQL exception. Então, eu quero que vocês peguem esse erro que é gerado, ou uma mensagem específica que vocês definirem, e joguem essa mensagem de erro num arquivo de log. Então, toda vez que der um problema, um erro possível, vocês vão abrir o arquivo de log e escrever lá o arquivo, esse erro que ocorreu. Voltando aqui no exemplo. Ficou alguma dúvida aqui, por enquanto, pessoal, na ordem do trabalho? A gente viu essa última opção aí de salvar esses logs em alguma aula? É, o que acontece, ó. Vou te mostrar aqui. Por exemplo, estou aqui na Connection Factor, né? Então, aqui, aquela classe que eu mostrei antes, que tem aquele método que abre uma conexão com o banco de dados, né? Então, sempre que eu for abrir a conexão, pode acontecer de dar um erro de SQL. Seja porque a senha não funcionou, não é a mesma, o login está errado, alguma coisa aqui na nossa descrição, o nome do banco está errado, o IP está errado. Então, se der algum problema na hora de conectar, ele vai vir para cá, né? Eu quero que vocês, naquela última opção ali, eu quero que toda vez que puder dar algum tipo de erro, eu quero que aqui vocês peguem e salvem esse erro que aconteceu no arquivo texto. Então, na prática, o programa de vocês vai ter um arquivo de login. Todo erro que acontecer ao longo do programa, ele vai ficar salvo no arquivo texto. Não sei se vocês se lembram lá, acho que a gente viu como é que a gente salva em arquivo binário, em arquivo de texto, né? Então, a ideia é essa. Só para mostrar aqui para vocês o exemplo, então a gente tem aqui, eu tenho aqui algumas classes. Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que eu cortei a linha. Aqui na biblioteca. Então, o nome do meu banco lá é exemplo. Então, aqui no código de exemplo, vou colocar o nosso nome lá, exemplo. Está no localhost, na minha máquina local. No caso do meu banco, eu configurei como root sem senha. Pode ser que vocês tenham root root, pode ser que vocês configuraram outro login sem aqui. Então, já vamos executar isso aqui só para ver se ele está... Se ele está... Appearance... Não quero ver isso. Beleza, voltei ao normal. Então, vamos rodar aqui. Se der tudo certo, ele vai mostrar conectado no terminal para nós. Caso contrário, ele vai vir para cá e vai dizer que deu erro ao conectar o banco de dados. Está surtando por causa disso aqui. Vamos comentar. Isso acontece em Tlg, né? Se a gente tem algum erro em qualquer classe que vocês tenham no projeto, ele não vai deixar executar nada enquanto a gente tiver um erro. Então, como eu deixei um código ali para complementar, ele vai ficar indicando aquilo. Agora, eu comentei e vou conseguir executar normalmente esse teste aqui de conexão. Opa, deu pau. Ah, primeiro, pode acontecer eu não ter o driver, né? Então, para quem está esquecido aí da última aula, a gente vai aqui em estrutura do projeto, bibliotecas, libraries. Eu vou adicionar aqui o arquivo .jar, né? Com o driver. Então, aqui está o nosso driver. Isso é o que vai permitir a gente fazer a conexão no banco de dados. Vou dar ok. Vamos rodar de novo, então. Ele já indexou ali os arquivos que tem dentro do .jar para a gente poder usar dentro do projeto. E agora a gente está rodando para ver se funciona. Conectado, show de bola. Então, agora a gente já sabe que a gente consegue conectar nesse banco aqui, que eu acabei de criar, chamado exemplo, que internamente tem aquela tabela aluno. Na DAO, como eu não tenho várias, no exemplo que eu dei para vocês, a gente usava uma interface, né? E por enquanto aqui, como esse exemplo é bem simples, eu só tenho uma tabela, eu decidi não usar a interface. Se eu tenho várias tabelas diferentes, eu vou ter várias DAOs, aí é interessante usar a interface para padronizar isso. Mas aqui, como eu vou ter só de alunos, então eu preferi aqui deixar isso mais simples possível. Então, a ConnectionFactor é só aquela classe que vai abrir a conexão, tem aquele método lá, estático, que abre a conexão. Vamos dar uma olhada aqui no código da DAO. Antes disso, vamos ver os SQLs. Então, eu criei uma classe aqui chamada SQLConstants, que dentro dela eu vou deixar todos os SQLs que eu vou usar para inserir, nesse caso aqui, para atualizar alguma tupa da tabela aluno, para remover um aluno da minha tabela, ou para pesquisar todos os alunos. Quem quiser pode fazer uma pesquisa específica também, por matrícula, alguma coisa assim. Então, assim, é uma dica para vocês. Para vocês verem que isso aqui realmente está funcionando, essa sintaxe aqui, eu não esqueci alguma vírgula, vocês podem copiar esse código, ir lá no Workbench, ou no outro gerenciador de... de banco de dados que vocês estiverem usando, e testarem... Estou comentando aqui, só para não criar de novo a nossa base de dados. Então, aqui, aquele código lá que eu gerei, aquele SQL, eu estou testando aqui para ver se funciona. Então, só vou tirar aqui o que é a concatenação, o valor de string, e agora a gente vai botar aqui no lugar dos pontos de derrogação, vamos testar. Então, primeiro, como ele é... uma chave primária auto-incrementada, eu coloquei nu para ele mesmo gerenciar isso. Depois, vamos botar um nome. Então, o Zé. Tirou quanto Zé? Tirou 9. Depois, tirou 8. Foi bem. Então, vamos tentar executar. Se isso aqui executar perfeitamente, a princípio, eu não tenho nenhum problema ali com o meu código, então eu consigo usar aquele insert lá, aquela constante, sem problema nenhum. Então, vamos executar para ver. Está lá. Matrícula é 1, porque eu dei um select depois, então a inserção está funcionando perfeitamente. Vou até comentar aqui. Vamos fazer um teste. O select já está funcionando, que eu testei antes, que é esse código aqui. Vamos tentar deletar. Então, vamos dar um update antes. É bem comum a gente esquecer de alguma... algo que gere um erro de sintaxe ali. Então, o que vai dizer qual tupla que a gente vai atualizar é a matrícula. Como a gente sabe aqui, a gente fez um select, a gente sabe que é a matrícula 1 que a gente vai atualizar. Então, eu vou alterar o nome para Maria e a nota 1 eu vou botar 7, a nota 2 eu vou permanecer com 8. Se eu não quisesse atualizar, bastaria eu apagar daqui e atualizar no normal. Mas vou deixar assim. Então, vamos ver se funciona. Vamos executar. Tá lá. Agora, se deixou de ser Zé, isso chama Maria. E a nota 1 é 7, a nota 2 é 8. A matrícula continua sendo 1. A gente não consegue mexer na matrícula, porque ela é chave primária. Só se a gente apagar e adicionar novamente. E vamos ver o delete para ver se funciona também. Então, a princípio agora, se eu remover a única entrada que eu tenho na nossa base de dados, ele vai ficar com a tabela vazia. Então, eu vou remover o que tem matrícula 1. Vocês vão ver depois que quando eu adicionar novos elementos, ele vai continuar. Mesmo que não tenha esse 1 aqui, ele salva a informação que ele tinha antes. Então, ele já começa a partir do 2. Então, tá lá. Nossa tabelinha está vazia. Está funcionando. Então, todos os nossos SQLs estão funcionando perfeitamente. Então, é interessante criar essas constantes aqui. Esse arquivo de constantes. No qual a gente vai fazer o insert, o update, o delete, o select. Caso eu queira modificar alguma coisa, só mexo aqui e não altero nada no meu código. O connection factor eu já mostrei. Esse aqui, também. Então, na DAW de vocês, que é essa tarefa dessa última semana, vocês tinham que criar usando o insert, usando o update. E assim sucessivamente. Deixa eu atualizar aqui. Eu estava usando um código prévio aqui. Eu esqueci de atualizar algumas coisas. Provavelmente vai dar alguns erros, mas a gente vai consertando. no caso do insert, a gente tem esse insert aqui e a gente tem que preencher aqueles quatro pontos de interrogação. O primeiro ponto de interrogação a gente vai substituir pelo null. É a mesma coisa que eu fiz lá na mão, né? Então, eu botei o null para ele automaticamente pegar o último valor válido e somar um nele. Então, aqui eu crio um statement, um prepared statement, com aquele SQL que eu defini aqui em cima e aí, para cada elemento que eu tenho, eu tenho que setar. Aqui não é string, aqui é int. Tem que cuidar aqui o tipo de informação, tá? Ah, string, por causa do null. Se for texto, eu vou botar set string, se for double, um número com vírgula, eu vou botar set double, se for inteiro, eu vou botar set int. E a gente recebe aqui, como parâmetro de entrada desse método adiciona, um objeto pronto, aluno. Então, a gente tem que acessar os gets aqui para pegar cada atributo e, na respectiva ordem do nosso insert, ele vai pegar os elementos e vai inserir eles, vai criar aquele SQL parecido com o que eu fiz agora. E aqui, a gente executa ele para ver se funciona. No caso do pesquisa, ele é parecido, mas ele faz exatamente o oposto, ou seja, a gente abre a conexão, clear a prepare statement, faz o SQL, que é aquele select asterisco from aluno. E o método que a gente usa para fazer a pesquisa é o execute query. Então, todo método do execute query retorna um result set. Esse objeto result set, ele, tem uma lista de elementos dentro. Então, se tiver, ou a gente fizer uma pesquisa e vier cinco entradas, eles vão ter os cinco elementos dentro dele. Cada vez que eu chamo o next, ele vai para o próximo elemento. E aqui, eu estou criando um objeto para receber cada atributo que eu tenho. aqui, aqui está errado, aqui é a matrícula. Então, cada atributo eu tenho lá o mesmo nome que eu deixei, que eu criei lá na coluna da tabela, eu vou usar aqui. E aí, tem que cuidar aqui para botar o tipo certo. Então, se for inteiro, getInt, se for texto, getString, se for número com vírgula, getDouble. E aí, eu vou, cada informação dessa que vier do banco, eu vou setar os meus atributos desse objeto que eu acabei de criar e adicionar nessa lista que eu criei antes vazia aqui de alunos. Quando terminar essa interação toda, eu vou retornar essa lista. Se por um caso estiver vazia, ele vai retornar a lista vazia, porque ele não vai entrar aqui. E esse é o nosso pesquisar todos. O altera, o SQL que a gente usa do update, é para setar cada uma das informações, nome, nota 1, nota 2, quando, por isso tem o where, essa cláusula significa que somente quando a matrícula for igual a alguma coisa que eu vou fazer a atualização. Então, aqui, eu estou pegando desse objeto pronto aqui com os dados atualizados, eu estou pegando o novo nome, a nova nota 1, a nova nota 2 da matrícula antiga que ele já tinha. De novo, tem que cuidar os sets aqui para botar o tipo certo e aí eu mando executar esse SQL. No caso do Cremove, é parecido com o insert. Então, delete from aluno where matrícula igual a ponto de derrogação. O ponto de derrogação está sendo substituído aqui. Então, aqui eu pego a matrícula de quem eu quero apagar, que vem daqui também, esse objeto pronto, e esse objeto pronto vai vir lá do main, lá no main a gente vai usar o remove, o remove, o remove, o pesquisa, o pesquisa todos, o adiciona e assim vai. Fiz alguns outros métodos aqui auxiliares, pode ser que vocês nem usem esses pesquisas aqui específicos, mas eu deixei ali, caso vocês queiram usar, o principal são esses quatro métodos aqui que eu mostrei agora. Então, a nossa classe DAO está implementada. Que é, essa era a tarefa basicamente, esse é um exemplo do que vocês tinham que fazer essa semana. Então, a gente já foi além, já fez o principal aqui, o main. Então, só para mostrar aqui, o aluno é bem simples, eu tenho lá os mesmos atributos, como atributos, as colunas que eu tenho lá na tabela, com seus respectivos tipos, tem o construtores, tem o get set, tem o to string, tem o equals, isso aqui é importante, tá pessoal? Tem que ter esse equals implementado, e aqui a forma como a gente vai diferenciar um objeto de outro. Então, aqui eu estou diferenciando tanto pela matrícula quanto pelo nome. Se eu quiser usar só a matrícula, também pode ser, não tem problema nenhum, já que ela é a nossa chave primária. Lá no main, que é o que eu vou complementar a implementação agora, eu fiz um programa principal, no qual eu tenho algumas opções aqui, fixas, então eu tenho a opção inválida que é menos um, a outra constante que é a opção de sair que é zero, a outra opção de menu que é cadastrar que é um, consultar que é dois, excluir que é três. Criei um buffer reader para poder fazer a leitura de dados e criei a nossa DAO. Como eu vou usar essa DAO várias vezes no main, eu decidi criar aqui como um atributo dessa classe principal, poderia instanciar ali dentro do main, não tem problema nenhum, mas eu decidi fazer dessa forma, para reduzir a quantidade de código que a gente tem aqui. Ela está aqui em cinza porque eu não estou usando ainda ela, que é o nosso programa principal, então esse é o laço que vai fazer toda a interação com o usuário. Eu começo com a opção inválida, que é menos um, então enquanto a opção for diferente de sair, eu vou ler a opção, a gente até pode trocar aqui, por um do while, faz mais sentido. porque a gente quer que ele entre para pelo menos perguntar aqui o que ele quer fazer, então essa opção, isso aqui nem precisa realmente. Aqui ele já vai pedir a primeira vez e vai fazer um switch case para testar se é a opção que o cara escolheu essa aí, ele já vai dar o break direto, se é cadastrar, que era a opção 1, se é consultar, que era a opção 2, se é excluir, que era a opção 3. Caso contrário, isso não foi nenhuma dessas opções, ele digitou alguma opção inválida e aí eu vou dizer só que não foi possível. No cadastrar que a gente tem aqui, deixa eu mudar o nome se não está legal esse nome aqui, ler o dados, não ler o dados, realmente não está legal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um aluno, então eu vou criar um método chamado ler o dados, que vai ler tudo que é informação, construir, instanciar um objeto a partir dessas informações, que é o nome, nota 1, nota 2, e depois ter um método específico, que é o cadastrar, que vai usar aquele lá da DAO, aquele método de inserir e vai fazer a inserção no banco de dados. Então aqui o ler o dados precisa retornar um aluno. Então a gente vai começar por ele. Então no caso do ler dados, a gente vai ter o que? Primeiro, eu tenho que ter um aluno, que é o objeto que eu quero instanciar. Então eu vou usar um consultor que não faz nada, ele só instancia o objeto vazio. Aí aqui eu vou pedir cada uma das informações. Então, qual o nome do aluno? o nome vai ser uma stringa, então eu vou usar o nosso input, o nosso buffer reader e dar um readline, ele já lê como string. como ele pode gerar uma exceção, a gente vai adicionar o trycatch. Então, aqui, pode dar um erro de entrada e saída. Então eu quero mostrar esse erro, caso ele aconteça. e eu vou mostrar que não foi impossível fazer a leitura de dados. Até aqui tudo bem. No final da história a gente vai retornar esse A preenchido. Então aqui eu li o nome, vamos botar tudo dentro do trycatch aqui. Deixa eu botar aqui em modo print. Então aqui eu vou ler o nome. Depois, o que eu preciso ler mais? Nota 1 e nota 2. Nota 1, nota 2. Ambos são do tipo double. Como a gente sempre lê com o readline com uma string, a gente tem que fazer o parse double para transformar o texto que vier no número. Mesma coisa no nota 2. Show de bola. qual a nota do aluno, qual a nota 2 do aluno. Então aqui eu estou fazendo o cadastro do usuário. Por enquanto eu não fiz nada, só li os dados. E aí aqui eu vou setar as informações. Então eu vou setar o nome. Vou setar a nota 1. poderia usar o construtor direto e já instanciar ele aqui, mas estou fazendo dessa forma. E a nota 2 também. Eu não vou setar a matrícula aqui porque porque a matrícula é a nossa chave primária que vai ser gerada quando eu fizer o cadastro. Então eu vou passar null para ele. Então por enquanto é isso. Esse método aqui vai ler os dados, vai preencher cada atributo que eu tenho ali e vai retornar esse objeto criado. Na hora de cadastrar esse objeto vai vir aqui como parâmetro e aí a gente vai usar a nossa DAO. Eu tenho a DAO lá para usar qualquer método que eu tinha definido antes naquela outra classe. Um dos métodos é esse que é adicionar um novo elemento. Só que como a gente está usando o banco de dados ela pode gerar essa exceção aqui. Então eu vou de novo tratar o countercatch. aqui a gente pode botar uma mensagem de erro também para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Então cadastro não realizado futebol. Então é isso. O adiciono é só isso. A gente está reutilizando o método que a gente definiu lá na DAO. A gente vai fazer uma coisa bem parecida para o consultar. Qual é a diferença aqui do consultar? Que a gente vai precisar criar uma lista que vai ser tornada pelo usuário. Então no caso do consultar eu vou definir aqui como uma release vazio inicialmente. Vou chamar o nosso consultar. pesquisa 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 Esse pesquisa todos retorna para nós. Eu salvo eles em alunos e no final da história aqui eu retorno os alunos que foram lidos do banco. Pesquisa em show de bola. Então aqui eu usei para pesquisar o remove é bem parecido com o nosso insere então vou copiar daqui só que a gente não tem que digitar tudo de novo. Aqui em vez de adiciona é o remove e a gente precisa remover alguém que a gente sabe então o nosso remover tem que receber um aluno aqui. É isso. Vamos ver a remover cadastrar ler dados princípio é isso. Então na hora de remover a gente precisa ler os dados que a gente quer remover pelo menos a matrícula. Então aqui no caso do remover a gente tem que fazer o que? Opa Pois é vamos ver onde é que está o update nesse negócio aqui cadastrar ah faltou eu queria a constante não muito bom tá excluir consultar vou fazer um update também então update que seria o nosso atualizar por isso que é mais fácil a gente deixa de fora deixa de fora um update aí um update muito complicado não mas é tranquilo que ele é basicamente um inserir da vida vocês vão notar que não tem muita muita diferença ainda mais agora que na DAW já está criado lá o que faz o método que faz alguma coisa mas tudo bem então vamos fazer o seguinte inclusive a gente consegue ler isso aqui tudo de novo então basicamente o nosso update aqui seria só vamos fazer o seguinte op atualizar beleza tem que ter o break no final aqui a gente precisa ler os dados desse aluno então eu preciso ler as informações que ele quer atualizar só que eu preciso pesquisar se esse cara existe no banco ou não então o que eu posso fazer eu vou fazer um método aqui vou fazer o seguinte primeiro eu vou pedir só a matrícula do aluno vamos pedir para o usuário aqui qual a matrícula e aqui a gente vai transformar para inteiro que o nosso input só lê string quem usou scanner é um pouquinho diferente tem a história do trycatch de novo trycatch até aqui tudo bem vou mostrar um erro e aí aqui no remover a gente pode a gente pode receber direto a matrícula vamos fazer isso tá lá no remover então vamos facilitar nossa vida aqui remover aqui em vez de receber o objeto inteiro a gente vai receber a matrícula ah ele não tem essa opção vou fazer o seguinte vamos fazer uma outra opção para o remove então a gente vai ter uma opção vai ter um método que remove a partir do aluno e vai ter um que remove a partir da matrícula não tem problema nenhum então aqui ao invés de fazer o aluno .getmatrícula basicamente a gente vai criar a matrícula aí o usuário vai escolher quer dizer o programador vai escolher se ele quer usar o método de baixo ou de cima perfeito voltando aqui de novo então fechando a down aqui vai ser matrícula perfeito o nosso remover está pronto como a gente fez esse método aqui que lê a matrícula a gente pode fazer isso como se fosse um método separado então eu posso usar isso no pesquisar no atualizar vou fazer o seguinte como ele está dentro do trackcast ele não ele não consegue entender que essa variável pode ser declarada tem que ser declarada antes senão ele não consegue enxergar aqui para chamar o remover então até aqui tudo bem o atualizar a gente pode pesquisar vou fazer o seguinte eu vou usar o nosso consultário aqui vou chamar de turma então o que eu vou fazer agora eu vou fazer uma pesquisa para ver se o cara existe de fato então lembrando que na nossa down eu tinha comentado que eu tinha criado uns métodos auxiliares então a gente pode fazer usar um desses caras aqui ou seja posso pesquisar por identificador vamos ver aqui é por nome eu fiz todos por nome vamos fazer um por matrícula aqui isso aqui é para pegar a gente a matrícula isso aqui na realidade é só para ver eu quero verificar se existe o aluno lá então vamos fazer o seguinte vamos fazer um outro método aqui que é a partir da matrícula pesquisa não vamos fazer assim verifica verifica aluno ou verifica a matrícula mais fácil show de bola então o que isso vai nos retornar vai nos retornar um boolean para eles verificar true ou false identificando se ele está realmente lá ou não o que a gente vai comparar aqui o a matrícula se for igual a matrícula que eu recebi como parâmetro ele existe e aí eu vou retornar verdadeiro caso contrário vou retornar falso então como a gente criou esse método aqui auxiliar agora lá no principal a gente pode fazer isso então se dá o ponto verifica a matrícula a partir do fazer fazer facilitar a nossa vida aqui show matrícula vamos criar um método aqui a gente vai reutilizar esse código tá pessoal então matrícula vamos criar um método aqui vai ser private só vou usar nessa classe vai ser stat que eu uso no main ele retorna inteiro ele se chama ler matrícula ele não recebe nada como parâmetro e dentro dele a gente já faz o que a gente fazia ali antes e eu retorno essa matrícula preenchida aqui então a gente primeiro vai ver se existe a matrícula vou ver a matrícula o cara informa a matrícula se a matrícula não estiver cadastrada nem vou pedir os outros dados para atualizar então eu pego a matrícula se existe aí eu vou fazer alguma coisa como pode gerar exceção de novo a gente vai ter que usar o try aqui cat sql exception caso desse erro a gente vai dar uma mensagem dizendo que a gente vai dar uma mensagem dizendo que ele não não foi possível fazer a consulta se não foi se isso der falso significa que a gente não encontrou o usuário ele não pode ser removido então eu vou mostrar aqui não o aluno não foi encontrado o aluno com a matrícula mat não foi encontrado caso contrário finalmente a gente vai ler os dados ou seja vai ler todos os dados que ele quer atualizar deixa eu mais dizer aqui e a gente vai chamar a partir do DAW aquele nosso método de atualizar e está feito o negócio está tudo certo não preciso disso mais então a gente acabou de fazer o atualizar o excluir já estava funcionando o consultar ele retorna a lista eu criei esse método aqui mostra alunos que basicamente o que ele faz é pegar a lista percorre e mostra cada um deles e é isso aí vamos ver se funciona o nosso código aqui está todo modularizado vamos ver se ele funciona então conectar no banco a gente já sabe que está conectando vamos fazer um teste então vou mostrar aqui de novo então aqui a gente está no nosso menuzinho de opções vamos fechar aqui porque deu problema eu me esqueci de atualizar então vamos de novo show de bola aqui a gente tem a opção 4 também o que vocês acham o ideal é eu não usar isso é de fixo eu já usar aqui aquela constante que a gente tem lá lá em cima porque aí o que acontece é se eu quiser mudar esse número eu não fico restrito aqui não vou esquecer de forma nenhuma aqui de atualizar a informação e aí ele vai mostrar um numerozinho certo ali já eu chamei de formar o expulso do colégio tá op atualizar excluir atualizar show de bola e tem o sair também aqui a opção 0 beleza então esse é o nosso menuzinho tá vamos dar um ali não tudo bem até aqui tudo bem quando vocês forem ler o inteiro tá com buffer reader dá pra usar esse método reader aqui que ele funciona também vamos rodar de novo tá lá o nosso menu de opções então se eu vamos consultar não vai ter ninguém opa opção inválida que isso acho que o reader não tá funcionando vamos fazer o seguinte integer.parcint jurava que funcionava falei inteiros não tem problema vamos de novo então matricar um novo aluno vou ser bem criativo aqui toda vez que a gente tá conectando no banco a gente tá dando conectado a gente pode tirar isso depois consultar então tá lá vocês notam que aqui a gente já usou o matrícula 2 porque o banco tem aquele histórico do aluno que eu cadastrei no banco mesmo vamos cadastrar mais um então o nome desse cara agora é 2 vamos consultar de novo tá lá tem a matrícula 2 e tem a matrícula 3 e agora vamos atualizar as informações vamos cadastrar mais um aqui 3 beleza vamos consultar tá lá 1, 2, 3 vamos atualizar agora o cadastro de um aluno vamos pegar um se a gente pegar um que não existe 5 o aluno com a matrícula 5 não foi encontrado eu usei o system.err que é pra erros por isso que fica essa cor um pouquinho diferente então aqui a gente vai tentar atualizar agora um que existe então vamos dar uma olhada aqui o de matrícula 3 então matrícula 3 ele vamos botar agora o número 777 tirou o 7 tirou o 7 a gente consultar agora nossa atualiza não funcionou olha o nosso update não tá rolando confuso mesmo o update vamos tentar remover alguém depois a gente vê o que tá acontecendo tá de matrícula vamos apagar o 3 mesmo tá vamos consultar de novo bombando só o atualiza aqui não então vamos descobrir o que tá acontecendo primeiro primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no vamos por partes aqui então no caso do atualizar vamos ver se tá com a opção 4 beleza aqui ele tá lendo a matrícula essa verificação tá ok no ler dados vamos ver se tá tudo certo aqui certo nome vamos fazer o seguinte já sei qual é o problema qual é o problema a gente tá lendo os dados mas não tá preenchendo a matrícula então o que acontece é quando a gente vai inserir a gente não tá importado com a matrícula porque ela é uma chave primária né e auto incrementável no caso da atualização não a gente tem a matrícula já então depois de ler os dados aqui a gente pega o nosso objeto então sete matrícula com esse novo valor então vamos executar de novo vamos ver se tá funcionando faltava isso aí não atualizava nunca o cara certo vamos consultar primeiro pra ver lá ó o que a gente tinha cadastrado antes tá funcionando perfeito o banco e agora vamos atualizar a matrícula 4 vamos botar o tirou 10 tirou 9 vamos consultar de novo tá lá ó atualizar funcionou perfeito e quando a gente põe o 0 a gente sai então a gente não tá mais usando a opção inválida aqui vou tirar ele daqui então pessoal vou botar pra vocês tá no Moodle esse esse exemplo que eu fiz agora vou botar junto o SQL que cria tá pra vocês poderem testar então aqui ó vai ter essa pasta zipada dentro dela vai ter o driver o projeto que eu mostrei agora e o SQL pra criar então alguém tem alguma dúvida específica aí no exemplo ou no o que eu fiz ali ou em alguma coisa específica que vocês estão fazendo se alguém quiser projetar a própria tela também pra tá com algum problema no artigo do exercício tá bem entendido beleza eu vou botar esse projeto tá zipado no Moodle e que nem eu falei vocês tem a tem que entregar essa tarefa que é só criar as DAOs então e depois vocês vão continuar esse mesmo projeto pra semana que vem me entregar fazer alguma coisa bem precisa do que eu fiz agora e aí você vai ter o projetinho já completo com o main as DAOs tem que ter o SQL de criação também né pra eu conseguir testar e é isso pessoal hoje era isso aí não era uma aula muito longa é mais pra vocês terem um exemplo completo ali só deixa eu ver se eu entendi tem que fazer o do livro que era pra hoje e o trabalho aí é pra criar um livro um livro né é não mas aí no trabalho só continuar essa do livro só que aí eu tinha lido que era pra criar um livro é não nesse primeiro exercício aqui se quiser fazer uma outra coisa pode fazer entendeu mas nesse primeiro na tarefa de hoje que tem que entregar hoje vocês tem que fazer só as DAOs então eu não tava preocupado em fazer um programa principal mas aí pra 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 tarefa da semana que vem vai ter que ter vai só complementar esse programa pra ter o programa principal funcionando só pra não ter mais retrabalho só fazer um projeto só mas aí uma parte até agora e depois semana que vem finalizar ele se quiser fazer uma outra um outro projeto não tem problema nenhum também beleza pessoal mais alguma dúvida? então boa noite e qualquer dúvida me falem aí se alguém precisar de atendimento ao longo da semana também a gente pode marcar aí algum dia beleza professor acho que eu vou compartilhar rapidinho aqui porque eu tava beleza estarei fazendo esse do aluno e eu tava banco de dados eu fiz há uns semestres atrás aí eu eu tava tava concentrado nisso eu consegui instalar ali o como é que é o uma SQL né até porque eu tinha trocado de máquina tinha que instalar tudo de novo aí eu eu tô refazendo o exemplo que tu postou é o que tu fez o main agora né o principal desculpa tá com problema aqui vamos ver projeta a tela aí sim tô projetando tem que projetar a tela inteira senão fica só o navegador beleza beleza tá o banco já criou a área sim eu fiz o banco aqui deixa eu ver eu fiz o banco aqui eu criei um eu criei um banco enfim eu botei ADS o nome porque depois pra usar pra outros aí eu criei a tabela aluno tá não sei se tá certo eu fiz igual o que tava nos slides lá enfim não show de bola beleza acho que não só quando eu executo ele dá esse alerta aqui isso não é erro né só um alerta isso aí na realidade é o tamanho do int se tu tirar ali por exemplo vai pra cima ali isso é da última versão do SQL se tu tirar o 11 ele tirar o parênteses e o 11 e botar integer acho que é até melhor mas dá pra deixar int daí ele isso é uma coisa da versão do SQL só mas nem te trata eu deixo sem nada então é pode ser assim aí ele usa o tamanho certo do inteiro quando ele não restringe mas como tu já criou ele não vai ele não vai ele não vai adiantar muita coisa porque ele já já criou a tabela né só se fizer um drop database mas não precisa se estressar isso aí não vai não vai daí é eu vi que ele daí eu fui conferir eu vi que ele tinha criado enfim aqui ele tá mostrando a planilha eu usei enquanto que tu tava fazendo na aula aí o select from aluno eu fiz aqui também pra visualizar ele tá mostrando pelo menos certinho mas aqui quando eu fui pegar as tuas classes lá elas tão dando erro aqui que eu não consegui identificar o que que é tá vamos por passo primeiro então vamos ver vai na aluno primeiro o connection factory eu testei tava dando certo tava conectando com o aluno tá tira o public class tá repetido ali ó então tira o public class aluno tá pode apagar tira o aluno ali que tem uma mais show tá essa classe aí no princípio tá ok vai pra baixo só pra dar uma olhada tá show de bola agora por que que aconteceu isso não sei não sei boa pergunta talvez copiou alguma coisa ele copiou acho que era só isso acho que era só isso acho que na hora não sei na hora de copiar acho que eu ah beleza eu expliquei alguma coisa ah era só isso que bom às vezes tu até de selecionar tipo seleciona uma parte tem uns atalhos ali no próprio mouse às vezes que ele ele cola né aí talvez é isso que aconteceu tá não tranquilo não fui feliz porque eu consegui instalar uma SQL e consegui lembrar lá como é que era o mais complicado já foi que ia criar o banco de fazer dar problema mais sim vou então terminar esse pra que é pra hoje enfim tentar fazer o máximo pra meia de manhã é o importante é não não precisa fazer nem nenhum né pras tarefas de hoje é só completar as DAOs achou que tá ok ali e é isso se quiser fazer algum teste específico né mas a princípio é só isso na verdade eu tava olhando aqui queria fazer isso aqui primeiro mas aí como eu travei ali não conseguia enxergar tu vê como é que é eu sei vou pedir porque eu fiquei travado ali eu não enxergava isso ah então mas as DAOs é só adaptar né porque também no livro vai ter adiciona altera remove é só isso aqui que vai mudar né é vai mudar são os campos né basicamente são os campos o nome do do objeto ali ele é bem parecido assim o que tu vai ter que implementar tá não tranquilo vou tentar fazer qualquer coisa eu te chamo beleza muito obrigado professor valeu até mais até mais